Enquanto aumenta o número de mortes relacionadas com o novo coronavírus, são já mais de 720. Hong Kong implementa novas medidas de emergência para tentar conter a propagação deste vírus. A cidade encerrou muitos postos de controlo fronteiriço, mas como depende dos alimentos e outros bens que chegam da China continental, não pode encerrar todas as fronteiras. Portanto, instituiu uma quarentena de 14 dias que entrou em vigor este sábado, imposta a todas as pessoas que chegam da China continental. Quem a violar arrisca-se a seis meses de prisão e a uma multa. Ao largo da costa japonesa, continua um navio de cruzeiro com os passageiros impedidos de sair. Um dos responsáveis da Organização Mundial de Saúde explica que todas as pessoas doentes ou portadoras do vírus estão a ser tratadas, que se está a trabalhar para garantir que os turistas nos navios podem sair o mais rapidamente possível e que os protocolos e o sistema funciona para que este tipo de situações não continue a acontecer. Enquanto em Taiwan se celebra o fim das festividades do Ano Novo Lunar, com menos participantes, foi confirmada a morte de um americano em Wuhan, que as autoridades da China dizem ser de origem chinesa. O novo coronavírus já infectou mais de 34.500 pessoas. Até ao momento, apenas duas mortes relacionadas com este vírus foram registradas fora da China continental.